Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a liberação da Hellhook, né, a chave de calcanhar, que vai ser liberada numa luta de kimono, que elas vão costumar ser mais liberada no Nogi, né, no kimono que liberaram, mas vão liberar nesse evento, esse evento é o One's Number One, vai ser dia 18 de maio, ainda não sabemos quais são os atletas que vão fazer parte desse caso, mas quando tiver eu trago aqui no canal, mas nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, então bora lá, deixa aí no comentário da minha opinião de vocês, depois que eu falar a minha opinião, vamos lá pessoal, eu acho que vai ter evolução do Jiu-Sikimono para essa liberação, para esse evento, né, a Hellhook, assim pessoal, ou vai ter mais lesões, né, porque a lesa é uma chave bastante, bastante forte, assim pessoal, tem muitas chaves, tipo o Leg Lock também é uma chave muito forte, a própria botinha, mão de vaca também é um gol bastante forte, então eu acho que tipo, vai ser uma evolução porque vai ter novos jogos, o pessoal vai ter que ir tanto como botar no jogo a Hellhook, como também se defender, né, esconder o joelho, calcanhar, então eu acho que tipo, não é uma coisa ruim, porque já tem, se for por dano, lesão, pô, botinha, o pessoal desloca o pé, né, Leg Lock, machuca o joelho, então eu acho que vai ser mais uma evolução porque vai agregar mais para o jogo do Jiu-Jitsu, nós tem gente que se dá bem naquela chave, ótimo, mas tem caras que vão também, vão treinar mais a defesa, então vão evoluir, então eu acho que nesse ponto, a liberação da Hellhook no outro Ligue Mono, vai ser uma evolução para o esporte, tudo que vem para o esporte, assim, de técnica, de tudo, é uma evolução, é uma técnica que é forte, igual eu falei antes, é, mas pô, o Jiu-Jitsu tem outras técnicas também que são muito fortes, igual eu falei, a própria botinha, manivaca pega muito rápido, se brincar, ó, fica joelho, vou pegar joelho, esse parado é mais complicado, mas é uma chave como qualquer outra, então eu acho que vai ser uma evolução para o esporte, se os outros eventos adotarem essa que o Osambeon botou aí, né, igual eu falei no começo, pessoal, do vídeo, ainda não liberaram, até quando eu tô gravando esse vídeo, né, que eu saiba, não liberaram o card desse evento, quais são as nossas atletas que vão lutar, se enfrentar, mas igual eu falei, quando liberarem, eu vou trazer aqui no canal, fazer uma pré-análise, né, uma análise melhor dizendo, desse evento e depois dar os resultados, igual eu sempre faço aqui, mesmo no canal, com os eventos que eu acho legal, trazer para vocês os resultados, assim, porque tem uns eventos que, tipo, são, quando são meia boca, aí eu nem trago muitos resultados para vocês, mas quando o evento é bom, tem muita luta boa, aí eu trago para vocês, então é basicamente isso, pessoal, quando eles lançarem o card, eu mostro aqui para vocês, pessoal, outro assunto também que, assim, corre junto com esse, porque é só o jiu-jitsu de kimono, é, muitas pessoas, é, eu não vou citar nomes, é, mas os próprios jogadores do sem kimono, do Nogi, falaram que o jiu-jitsu com o kimono tá morrendo, cara, não tá, entendeu, beleza, o Nogi tá em ascensão meteórica, porque estão pagando mais, então, pô, vocês veem aí, o próprio, tem atletas que ganham milhões, milhares de dinheiro aí, com o jiu-jitsu de sem kimono, mas, cara, ó, quer um bom exemplo? Vai ter o B&J Stars agora, é, se não me engano, sábado, certo, dia 22, nós estamos, é, 18, vai ser dia 22, eu tô contando, aqui, ligado, por isso que eu vi a data, aí, pô, o Fepa Lopes, é, o, um dos organizadores lá do B&J Stars, vai dar 200 mil pro GP, pô, se me engano, vai dar até uma análise desse vídeo depois, quinta-feira sair aqui no canal, uma análise desse evento, pra acontecer, sábado, né, o B&J Stars, Battlefield, e, cara, eu acho que, pô, o jiu-jitsu de kimono tá até ganhando seu espaço, lógico, o Nogi, ele tá mais na ascensão, porque tem alguns caras que realmente tão divulgando bem o Nogi, mas o, o Kimono também tem alguns caras fortes que tão divulgando, então, eu acho que, cada um tem seu tempo de evolução, alguns vão conseguir primeiro, outros vão chegar depois, mas eu acho que, pô, o jiu-jitsu de kimono nunca vai morrer, porque é a essência, você pode ver os caras, lógico, os caras sempre treinaram também sem kimono, mas a essência do jiu-jitsu é o jiu-jitsu com kimono, entendeu, então, eu acho que o jiu-jitsu de kimono nunca vai morrer, pode ter outras modalidades fazendo mais sucesso, mas, pô, o jiu-jitsu do kimono sempre vai estar lá nas cabeças, nunca vai deixar de existir, certo, pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje, só quis trazer essa, essa notícia, né, da liberação da Real Ruka aí no próximo evento, tá, o Anzabel Wano, certo, também minha visão sobre se o jiu-jitsu de kimono morreu ou não, pra mim não morreu, tá bom, então, espero que tenha gostado do vídeo, lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, bem rapidinho aí, certo, também deixa o like, muito importante, essas são minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, tá tudo aqui, ó, vai lá, me segue, tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui, então, fica ligado, também todos os patrocinadores que apareceram no cantinho aqui do vídeo, se vocês estão me ajudando no dia-a-dia, de competição, dos treinos, tá aqui na descrição, vai lá, segue eles, vê o trabalho deles, sigam eles, conhecendo eles, vocês estão me ajudando também, tá bom, então é isso aí, galera, tamo junto, os... E aí Obrigado.